Item de número 7, processo número 48500-002936-2014, reajuste tarifário anual da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi das Cruzes, a vigor a partir de 30 de outubro de 2014. Relator, diretor Tiago Corrêa. A Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi das Cruzes, CRMC, sediária na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, atende a cerca de 2 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de R$ 6.200.000. A resolução homologatória nº 1645, de 2013, homologou o resultado do último reajuste da Mogi das Cruzes. As tarifas foram, em média, reajustadas em 20%, sendo 25,25% referentes ao cálculo econômico e 5,26% negativos relativos aos componentes financeiros pertinentes. Por meio da carta nº 146, a Cooperativa, em 25 de setembro de 2014, apresentou a proposta de reajuste tarifário anual de 9,89%. Em 20 de outubro de 2014, a Superintendência de Regulação Econômica, SRE, emitiu a nota técnica nº 363, na qual apresentou a análise do reajuste tarifário de 2014 da permissionária. A Procuradoria Federal, juntando a análise da minuta de resolução, homologatória, referendou. É o relatório. Como a Procuradoria já se manifestou em relação a esse item, passo direto à fundamentação. O reajuste tarifário médio, a ser aplicado nas tarifas da Mogi das Cruzes, a partir de 30 de outubro de 2014, é de 10,25%, dos quais 10,30% correspondem ao cálculo econômico e 0,05% aos componentes financeiros pertinentes. Ao se considerar como referência os valores praticados atualmente pela permissionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos será de 15,80%, como ilustra a tabela 1. Então, temos que os consumidores de alta tensão perceberão a tarifa de 14,98%, de baixa tensão de 16,42%, tendo um efeito médio geral de 15,80%. A diferença entre o reajuste tarifário médio de 10,25% e o efeito médio percebido pelos consumidores deve-se principalmente à retirada dos componentes financeiros considerado o último processo tarifário de 4,68%. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduzirão ao efeito médio. Então, temos uma variação de 42,60% na energia comprada e de 14,65% no transporte de energia. São dois valores significativos, mas como o principal aqui é a parcela da energia. O reajuste médio foi de 10,30%. Proposta da variação nos itens de custos a parcelar, destaque-se a variação de 24,80% no custo de aquisição de energia em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação média de 9,34%. Esse aumento é explicado principalmente pelo aumento da tarifa do suprimento, estabelecida no processo tarifário da superdora Bandeirante, que foi impactada pelo aumento do custo do mix de energia e pelos componentes financeiros da CVA. Outro destaque são os custos de transporte de energia, que sofreram uma variação de menos 111,5%, em relação ao processo anterior, contribuindo para a variação tarifária de menos 2,09%. Essa variação justifica-se pela redução das tarifas do uso da superdora Bandeirante, que reflete o resultado da AP-108 de 2012, que alterou a metodologia de cálculo da tarifa de uso do sistema de distribuição na modalidade de distribuição. O incremento dos custos à parcela B contribuiu para o aumento tarifário de 2,22%. A atualização da parcela B considerou-se a variação acumulada do IPCA de 6,75%, subtraída do fator X de 1,15%. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento do custo da composição da receita da Mogi das Cruzes, explicando a proporção da fatura de energia a que se destina o ressarcimento aos custos incorridos. Então, o primeiro aqui é o 100 tributos. O custo da energia está em 42,6%, o custo da distribuição em 38%. O custo da transmissão é 14,7%, o PROINFA 2,1%, o CD é 1,5%, o TFSE é 0,4% e o PID 1%. Quanto se inclui os tributos, o destaque é que o CMS representa 13% da tarifa e o PIS-COFINS 0,8% preço final. O custo da distribuição cai para 32,8%, da transmissão para 12,6%, o custo da energia fica em 36,7%. E os encargos setoriais somados, 4,1%. No que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, que representam a variação das tarifas de 0,05% negativo, destaque-se a postergação da realização da revisão tarifária de 2012, que contribuiu para uma redução tarifária no atual reajuste de menos 1,69%. No reajuste tarifário de 2013, este componente financeiro foi calculado por ano se a diferença do faturamento proporcional pelas tarifas efetivamente praticadas e as que deveriam ser praticadas, considerando o resultado da revisão homologada em atraso nas tarifas estabelecidas antes e depois da realização da revisão tarifária extraordinária, realizada em 19 de julho de 2013. No atual reajuste tarifário, verificou-se que o cálculo realizado anteriormente não observou corretamente o período de vigência das tarifas estabelecidas, antes e depois da realização da RTE. No cálculo original, considerou-se a aplicação das tarifas no período anterior à realização da RTE por 10 meses e das tarifas posteriores à RTE por 2 meses, sendo que a proporção mais adequada, quando se analisa as bases mensais, mês fechado, é de 9 meses para o período anterior à RTE e de 3 meses para o período posterior. Refeitos os cálculos, o atual reajuste propõe a consideração de 25% do saldo remanescente do componente financeiro atualizado pela Selic até outubro de 2014, que resulta um novo componente financeiro no valor negativo de R$ 110.040,07, restando em consequência um saldo a ser contemplado nos próximos processos tarifários no valor negativo de R$ 330.120,21. Na tabela abaixo, são apresentados os componentes financeiros considerados um atual reajuste com efeito negativo de 0,05%, bem como os que fizeram parte da tarifa no último ano tarifário com efeito atual no reajuste de R$ 4,68. A Mojidas Cruz solicitou um ajuste financeiro decorrente da diferença entre os valores de demanda do ponto e fora de ponta, considerados para a valoração do custo do uso do sistema de distribuição quando se atribuiu o processo anterior ao montante de ponta como sendo 72% do fora de ponta e os valores de demanda efetivamente medidos. A atribuição da ponta como sendo 72% da fora de ponta foi adotada somente no processo tarifário anterior, quando se estabeleceu pela primeira vez as tarifas de uso por posto tarifário e não havia o histórico de valores faturados em demanda da ponta e fora de ponta. O componente financeiro solicitado pela permissionária não foi considerado no atual processo tarifário, pois a SRE efetuará estudo dos empatos da receita das permissionárias, dados as diferenças da demanda na ponta, estimado 72% na fora de ponta, e das demandas efetivamente realizadas. Ressalto-se que o dito estudo ainda não pode ser realizado, pois ainda não foram apuradas as demandas efetivamente realizadas por todos os permissionários, quando somente então será possível a realização da análise dos impactos tarifários em toda a amostra dos permissionários. No gráfico abaixo é apresentada a evolução das tarifas B1 residencial da Mojidas Cruz, sendo essa trajetória comparada com os índices de inflação. Então verifica-se que a atual tarifa vai ficar em R$ 357,41, um pouco abaixo ainda da tarifa da supridora Bendeirante, e também abaixo dos índices de IGPM e IPCA. Comparando com a evolução desde 2011 e 2012, não há uma variação tão significativa, o valor fica relativamente próximo. Em relação à subvenção da CDE, nos termos do inciso 7, artigo 13 da lei 10.438, com redação dada pela lei 12.839, e conforme dispõe o decreto 7.891, a CDE passa a custear a descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos seguintes usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica, geradores e consumidores de fonte incentivada, serviço de irrigação e agricultura em horário especial, serviço público de água, esgoto e saneamento, distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 gigawatts hora a ano, classe rural, subclasse cooperativa de edificação rural, e serviço público de irrigação. Sendo assim, o valor mensal a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras eletrobrás da Mogi das Cruzes, em relação à competência de outubro de 2014 a setembro de 2015, é de R$ 60.693,77. Este valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no período de julho de 2013 a setembro de 2014. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0029.36 de 2014-74, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de edificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes a partir de 30 de outubro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,80%, sendo de 14,69% para os consumidores conectados em alta tensão e de 16,42% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Mogi das Cruzes pela superdora Bandeirante, fixar o valor das cotas anuais da Conta Desenvolvimento Energético CDE e do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e homologar o valor mensal dos recursos da CDE de R$ 60.993,77 a ser repassado pela Eletrobras, a Mogi das Cruzes, de modo a custar os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2014, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,80%, sendo 14,98% para os consumidores conectados em alta tensão e de 16,42% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição da concessionária Bandeirante, de instalação da Bandeirante, fixar o valor das cotas de CDE e Proinfa e homologar o valor mensal dos recursos da CDE ser repassado pela Eletrobras da cooperativa. Próximo item. Próximo item.